E aí gente, beleza? Bem-vindos aí, mais um vídeozinho no dia de hoje, mais um airdrop que a gente trouxe aqui no canal, pagou Eu olhei agora e fui revisar, eu já tinha, eu acho que mostrado, mas tava na dúvida em que vídeo foi que eu fiz esse airdrop Porque são tantos airdrops que a gente faz que a gente já se perde Pagou aí e pagou bonito, gente, pagou, pagou em dólar, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Pagou em dólar, atualmente isso vale 13 dólares Vamos calcular aqui quanto a gente recebeu, ó, pagou 165 moedas aqui Pagou no dia 9 de março da Props e atualmente essas moedas dão 13 dólares e 29 centavos Então, ó, 13 dólares e 29 centavos por 5,67 que tá o dólar 75 reais pagou, eu queria saber quem fez esse airdrop, tá aqui, ó Só pra vocês verem um airdrop na OKEX da moeda Props quando ela participou da AMA Esse vídeo a gente fez dia 18 de fevereiro e o airdrop pagou dia 9 de março Era um airdrop simples de formulário com algumas informações, mas você tinha que ter sua conta na OKEX Para colocar o seu ID aqui, então coloca aí nos comentários, revisa lá sua conta da OKEX Veja se você recebeu essas Props, elas pagaram nesse dia aí, como eu mostrei, dia 9 de março Aí dia 9 de março pagou 165 Props, beleza? Quero que vocês coloquem aí nos comentários se você recebeu, se você verificou na sua carteira da OKEX Se entrou, falando de OKEX, além da OKEX, que ainda continua pagando bastante através dos seus DeFi Como a Sherry Swap, a Kiswap, todas essas outras, ok? A maioria desses airdrops aqui de teste, eles falam que será trocado a moeda de teste Pela moeda oficial, assim que for lançado Então todos os que fizeram e se adiantaram por aí, meus parabéns, vocês estão de parabéns Por fazer e arriscar O que a gente está fazendo aqui é arriscar que tudo funcione, ok? Então tem aí aqui Swap, tem vários vídeos no canal mostrando Como utilizar as OKTest nessas plataformas DeFi Testando e trocando por moedas oficiais de cada plataforma Então, falando em OKEX, eu queria trazer um outro vídeozinho que eu trouxe pra vocês aqui Dia 4 de fevereiro eu postei esse vídeo aqui, ó Vou dar 10 TRX a todos que conseguirem Todas as pessoas que se cadastraram aqui na OKEX Com o nosso link de referido Completaram o retiro de 10 mil satoshis de Bitcoin Através do nosso link de referido eu ia premiar com 10 TRX E foram vários inscritos do canal, eu acho que mais de 10, 12 Que já me enviaram dizendo que fizeram Eu confirmei através dos dados que eu tenho dos referidos na plataforma da OKEX E já enviei os 10 TRX Se você é um dos que já recebeu as 10 TRX Gostaria que você comentasse aí Que eu vou fazer um comentário bom no seu comentário aí Porque as pessoas precisam ver que alguns estão fazendo um pouco mais E com isso estão ganhando Afinal de contas, hoje em dia 10 10 mil satoshis Está aproximadamente Coloquei satoshi demais ali, 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 ali 10 mil satoshis hoje em dia Arredondando está exatamente 5 dólares e 30 centavos Ao valor do dólar Está dando 30 reais 30 reais Mais de 30 reais Vamos fazer certinho aqui Seu Sandro 5,67 10 mil satoshis Toda vez que eu vou fazer conta aqui Eu me enrolo todinho A 53.400 Isso dá 5 dólares e 34 centavos Ao valor do dólar de hoje 5,67 São 30 dólares e 20 30 reais e 27 centavos Você pode ganhar Aqui na plataforma da OKEX Você só tem que vir Clamar Nessa parte aqui de cima Que diz Bitcoin grátis Você tem que vir E clamar São 5 tarefas Eu vou mostrar para vocês agora 5 tarefas aqui Que você tem que clamar Cada tarefa dura 60 segundos É só clicar Esperar passar os 60 segundos Confirmar Um captcha que eles mostram aqui E ganha 50 satoshis Por cada um São 5 Dá exatamente 250 satoshis Que você em 40 dias Consegue acumular 10 mil satoshis Como você pode acumular mais rápido Fazendo duas contas da OKEX Uma em seu nome Outra em nome Da sua esposa Do seu esposo De um avô Uma avó Alguém maior de idade Que tem que ter todos os documentos Para poder Também clamar E aí Coloca ele Como seu referido O que vai lhe ajudar A aumentar O número de satoshis Que você vai ganhar Pelo que Você puder clamar OK Então aqui Eu também fiz Eu fiz uma conta No meu nome Tem a conta em nome Da minha esposa E tem a conta em nome Dos meus filhos Aqui também Cada um está ganhando O dele Mas você consegue Juntar em uma só conta Os bônus Pelos Pelos reclamos Das pessoas Que você coloca OK O que facilita O ganho Por isso que Em agradecimento As pessoas que estão Fazendo esse esforço Para ter As 10 mil satoshis Passar 40 dias Fazendo aí Todos os dias Durante 3 minutos Na verdade Isso não São 5 minutos Que você se dedica Todos os dias Quando bate 10 mil satoshis Eu Estou dando 10 TRX Para As pessoas Que conseguem Fazer a primeira Retirada De 10 mil satoshis Mas Tem que ter Referido Pelo meu link Que está aí Na descrição Claro Por que Porque você Sendo referido Pelo meu link O canal Também Passa a ganhar Porcentagens Daquilo que você Está reclamando O quex Me paga um bônus Por eu estar Ensinando a mais pessoas A utilizar a plataforma Deles É uma forma Da o quex Reconhecer O nosso trabalho De estar Dedicando tempo A ensinar mais coisas Para vocês Ok Agora Tem que ser feito O que que Não é muito demorado Mas é preciso Você tem que ir fazer A sua verificação De endereço Está vendo Tem que estar aqui Com o nível 2 Aprovado Não precisa ir Para o nível 3 Você tem que ter O nível 2 Aprovado Ok Você vai aqui no bonequinho E coloca verificação De identidade Quando você faz isso Você Informa aqui Nível 1 Formação pessoal Nível 2 Identificação com foto Só isso Não necessita de mais E você já está Habilitado A participar aqui Do Bitcoin grátis E também Se você faz Negociação Na plataforma Ele tem O Rap Friday Que eles Le bonificam Eu já ganhei Aqui 34 centavos Qualquer negociação Que eu faço Na plataforma Toda sexta-feira Eles dividem Uma pool Aí E eu posso Também Possibilidade De abrir prêmios Tal Essas coisas Todas Ok Aqui está Prêmios pagos No dia 26 de fevereiro Ok Pelo que as pessoas Ganharam Não fui eu que ganhei Foram outras pessoas Que ganharam O meu Eu não tenho Absolutamente nada Para tirar Essa semana Ok Essa semana Eu fiquei bem quieto Aqui na Ukex Ok E vai ganhar Bitcoin grátis Então se tiver Alguma dúvida Aí Tem vídeo Eu vou deixar Aí na descrição Mostrando Como você fazer Todo esse procedimento Mas Se você É Referido Do nosso canal Aí na Ukex E já Fez Ou está perto De fazer Os 10 mil Satoshis Da sua primeira Retirada Me manda lá Para moedas digitais Grátis Arroba Gmail Ponto com Você tem que me mandar O print Do seu retiro Ok Você tem que tirar Mandar o print Do seu retiro Que sai aqui embaixo Tá vendo Você tem que tirar O print Do seu retiro Você tem que me mandar Também Você tem que me mandar Um print Dessa primeira parte Aqui Onde está escrito Meu perfil Tá vendo Você me manda Também um print Dessa parte E por último O e-mail Que você utilizar Para enviar As informações Para mim Tem que ser O mesmo e-mail Que você Cadastrou Na OKEX Ok Tem que ter Essa coincidência E rapidinho Recebe 10 TRX De presente Que o nosso canal Tá brindando Aí para vocês Beleza Então é isso Tamo junto Espero que tenham gostado Tamo aí Caçando Vem mais vídeo Hoje Tem bastante airdrop Para passar hoje Fique ligado no canal Se inscreva Se ainda não é inscrito Assina as notificações E segura Que vem muito vídeo Bom por aí Tamo junto A gente se vê No próximo vídeo